Música Oi galera, tudo bom com vocês? Zé, 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 zé E aqui estou eu pra anunciar mais uma vez, ó Mais uma vez não, né? Que é o que você sabe não é que é a primeira vez pra anunciar o segundo desapego da Haka Então é a primeira vez que eu estou aqui pra anunciar o segundo desapego da Haka Pois é, pra você ainda que não participou do primeiro E você não sabe o que é o desapego da Haka Aqui estou eu pra te explicar o que se trata, tá, meu amor? Nada mais é que quem sabe, quem acompanha a gente Sabe que a gente acaba recebendo muitos produtinhos repetidos Muita coisa que a gente não consegue usar, que a gente não consegue resenhar pra vocês Enfim, e a gente acaba acumulando, 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 acumulando Mas aqui estou eu pra desapegar dessas coisas, né, meu amor? Às vezes é bom desapegar, a gente sabe que não vai usar Sabe por que não passar, compartilhar com outra que não tem, que pode usar mais do que eu Enfim, né? A gente tem que fazer isso pra dar vida Pra que ficar acumulando coisas Então, o primeiro desapego eu postei aqui no YouTube Muitos, muitos, muitos de vocês participaram Eu fiquei extremamente feliz, gente Extremamente feliz em ver a quantidade de pessoas que participaram do desapego Me deu até dó na hora de sortear Porque eu só podia sortear uma pessoa Eu não sei quantos mil Acho que foram mais de 19 mil pessoas que se inscreveram, gente E eu amei, fiquei muito feliz mesmo E aqui estou eu pra fazer o segundo desapego E dizer que dessa vez vão ser três sorteadas Pois é, três, três, três Queria eu poder dar pra todo mundo Mas infelizmente não tenho condições, não tenho nem coisa pra dar pra todo mundo Mas a gente pode sortear três pessoas E dessa vez eu pedi uma participação muito especial da Evertop Print Que eu vou deixar aqui, ó Que além das maquiagens É uma caixinha, né, na verdade Que eu monto com produtos de maquiagem Produtos de cabelo Produtos de unha Produtos pro corpo Enfim, necessário essas coisas todas Que a gente, eu acabo recebendo repetido Acabo guardando realmente pra me desapegar Muitas coisas eu dou pra minha mãe, pra minha irmã Pras minhas amigas, sabe Pra gente que trabalha aqui em casa Enfim, pra muita gente Mas outras eu vou justamente guardar Pra fazer esses desapegos pra vocês mensalmente Eu não consegui fazer em agosto Fiz em... Julho? Fiz em julho Mas aqui estou eu pra fazer agora No comecinho de setembro pra vocês Como prometido E o que acontece É bem simples pra você participar, gente É muito, muito, muito simples Eu divulguei aqui no YouTube E a única regra do primeiro Era só estar inscrito E preencher o formulário no blog Só que dessa vez Como vão ser três sorteadas Basta você Se inscreve aqui no meu canal Ó Se inscreve aqui embaixo Que é bem simples Ou você clica nesse botãozinho aqui Que eu vou colocar pra vocês Pra se inscrever, tá Então não perde tempo Se inscreve logo, tá bom Tem que estar inscrito no meu canal Tem que me seguir no Instagram Ó Esse Instagram aqui Raca Mineri Então se inscreve lá E também nesse aqui dessa vez O Evertop Print Por quê? Porque eles disponibilizaram um kit Que eu solicitei Com planner e uma caneta Um kit de canetas colorida Gente, que eu sou apaixonada Por coisas de papelaria Então assim Eu queria poder dar mais alguma coisa Pra vocês Surtear mais alguma coisa Então Então tem que seguir lá O Evertop Print Ok E também Ir lá no blog Tá Porque eu preciso dessas informações Eu preciso que vocês acessem lá o blog Que é o Raca Mineri Blog.com.br Tá bom E que vocês preencham o formulário Que eu vou disponibilizar o link aqui Se você quiser Ou entrar lá no blog E vocês preencham Com as seguintes informações Com o seu nome completo Com o seu e-mail Pra que eu possa entrar em contato com você Vai estar tudo lá explicadinho E aí eu preciso sim Que você coloque o nome do seu canal Eu coloquei isso da primeira vez Muita gente teve dúvida Ah o que é isso do canal O que é não sei o que É um e-mail É o nome do seu canal Por exemplo O meu canal aqui é o Raca Mineri 1 É o meu canal Então eu preciso que você coloque É o nome que eu te procuro no YouTube Pra que você Que eu possa ver Que você é inscrito e tudo mais E também o seu Instagram Tá Eu vou solicitar dessa vez o Instagram E aí é bem simples Porque é só você preencher esse formulário E é importante também Que você só participe uma vez Porque se você tentar Participar por duas ou mais vezes Você será automaticamente classificado Então preencha apenas uma vez Esse formulário Que você já estará concorrendo A esse desapego Que eu estou muito feliz E mais uma vez Poder proporcionar isso pra vocês Eu estou realmente feliz Eu quero Eu torço muito pra vocês Eu fico assim tipo Como se eu conhecesse Sabe Spike tá aqui Foi mal Enfim Queria poder eu fazer isso pra todas Tá Mas não dá Então não deixe de ir lá Ó Bem simples Estar inscrito aqui no canal Se você não tem canal Por favor Tem que ter canal Tem que estar inscrito no canal Então crie um canal Crie um canal Só pra participar do sorteio Então Porque é necessário isso Muitas pessoas me perguntaram Isso da primeira vez Então Clique aqui Se inscreva Se você não tem Faça um canal Pra se inscrever aqui Tá Me siga Me siga Me siga ótimo Me siga lá no Instagram Que é o Hacarmineli E também Esse Instagram aqui Que é o Evertoll Print Que eu vou deixar aqui Tá bom Porque são três kits Tá Uma caixinha recheada De produto Duas caixinhas recheadas De produto E o terceiro kit Será justamente Esse que é o Evertoll Print Resolveu dar pra vocês Vamos assim Nada de eu que pedir Tá E aí eles resolveram Desconheir pra vocês Tá bom Então E também Preenchê lá no blog Claro Que é o Hacarmineli Blog.com.br Pra justamente Que vocês Têm as suas informações Pra que eu possa Fazer o sorteio E automaticamente Você tá lá Na listinha Direitinho Pra fazer o sorteio Ah importante 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 Eu vou fazer o sorteio Ao vivo Tá Pelo snap Muita gente fala Raquel Tem snap Não tem problema Eu vou divulgar Aqui nesse Instagram Life Vida History Se ela quer Aqueles Né Fizeram igual Snap E também Óbvio Vou publicar A vencedora As sorteadas No blog Então não se preocupe Porque se você For sorteada Fica tranquilo Que eu vou entrar Em contato com você Mas claro Você precisa estar Participando Essas regrinhas Tá direitinho Essas regrinhas Pra poder participar Tá Então Faça direitinho Porque é bem simples Não tem mistério Não tem mistério Não tem Você tá formado Na Sorbonne Pra isso Tá bom E fica esperando E é importante O sorteio vai ser dia Dia 20 20 de setembro Então fica ligadinho Porque dia 20 de setembro Eu vou fazer esse sorteio Junto com vocês No snap Mas divulgarei Nas redes sociais Então fiquem tranquilos Tá bom Então ó Bora desapego Bora desapego Eu gostei disso Gente Eu acho que eu vou desapegar Na casa inteira Mentira Mentira Não exagera Eu vou perguntar pra tanto Tá Mas eu espero que vocês participem E é isso gente Tô muito feliz Super beijo Clica aqui também no gostei Se você gostou Se você quer participar Se você quer novos desapegos Da RACA Eu vou fazer os desapegos Da RACA Então ó Clica no gostei Porque é questionado Né gente O que vai fazer Na sua vida Se vai ficar gostei Gente Clica no gostei Tá Se vocês quiserem comentários Comentem aqui E óbvio Se inscreva né Se inscreva Porque além de você participar Do desapego Tá Concorrendo no desapego Vocês também ficam ligadinhos Nas novidades aqui no canal E Super beijo gente E até o próximo vídeo Até o próximo desapego Da RACA Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí